49, processo 48.500, 25.48, 23.88. Pedido de reconsideração interposto pela AES Eletropaulo em face do despacho 4.395 de 2014, que anulou o cláusula do contrato de uso do sistema de transmissão número 121 de 2012, celebrado entre a recorrente e o ONS. Diretor relator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação. Então, tratos de pedido de reconsideração interposto pela AES Eletropaulo em face do despacho 4.395 de 2014, emitido pela ANEL, que determinou a anulação de todos os termos aditivos do custo 121-2002 das cláusulas em que o ONS e a AES Eletropaulo acordam que a ultrapassar do mústio contratado do ponto de conexão Piratininga em 88 KV, até valor estabelecido em tabela específica de cada termo aditivo, será tratado como ocorrência de remanageamento de carga, não inserindo adicional de encargo devido a ultrapassar demanda. E a recontabilização pelo ONS dos encargos de uso do sistema de transmissão e eventuais parcelas de ineficiência de ultrapassar associados ao ponto de conexão da Piratininga 88 KV desde o início da prática dos expurgos vinculados à causa do CUSIN 121-2002, que trata o item A. Em 1º de dezembro de 2014, a AES Eletropaulo protocolou junto ao ANEL a carta nº 118, por meio do qual apresentou pedido de consideração com efeito suspensivo contra o despacho 4.395. E os argumentos abordados pela distribuidora dizem respeito, primeiro, à situação da usina elevatória Pedreira, homologação tais dos aditivos custos e resolvalidade e nova interpretação de segurança jurídica. Além disso, da falta de competência da ANEL para a anulação de custos, ofensa ao princípio da legalidade e do ato jurídico perfeito, decadência de prazo e adoção de perspectiva, prospectiva de nova interpretação e subsidiariedade. Em 8 de dezembro de 2014, fui sorteado de eleitor e relator. Em 11 de dezembro de 2014, por meio de memorando 619 da minha assessoria, solicitei à AES-RT a elaboração de nota-tex sobre o pedido de consideração interposto pela AES Eletropaulo em face ao despacho 4.395. Em 22 de dezembro de 2014, a ANEL emitiu o despacho 4927, por meio do qual não concedeu efeito suspensivo requerido pela AES Eletropaulo no âmbito do pedido de consideração interposto em face ao despacho. Em 30 de de janeiro de 2015, foi realizado na ANEL a reunião entre a AES Eletropaulo e a minha assessoria EAS-RT, em que a distribuidora detalhou os argumentos apresentados por meio de carta nº 118 e 14, conforme o conto do registro da reunião. Em 31 de julho de 2015, por meio de nota técnica nº 54, a AES-RT analisou os aspectos técnicos do pedido de consideração. E em 10 de agosto, minha assessoria solicitou o parecer sobre os aspectos jurídicos pertinentes nesse pedido de consideração à Procuradoria Geral da ANEL. E esta emitiu o parecer 678. Em 11 de novembro de 2015, a AES Eletropaulo encaminhou o memorial pugnando pelo provimento do seu pedido de consideração. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor André Luiz Bonos da Silva, representante da AES Eletropaulo. Bom dia, boa tarde. Rapidamente, aqui vou tentar fazer uma síntese desse processo, são três ou quatro slides, mas ressaltando um pouco a importância, obviamente eu não vou entrar nas questões, afundam nas questões jurídicas, isso está no processo, a Procuradoria emitiu o parecer, mas do ponto de vista mesmo, na ótica regulatória, a decisão a respeito desse processo. Bom, nós estamos falando de uma cláusula no CUSTE, referente ao ponto de conexão da usina elevatória de pedreira. Eu achei super oportuno a gente discutir a transferência dos ativos de Henry Borden, coincidentemente, no mesmo dia que a gente está discutindo a usina elevatória pedreira. O complexo Henry Borden, ele tem todas essas usinas linkadas a esse complexo, vocês viram a complexidade que é desde 2002, desde a cisão, ativos de transmissão e distribuição junto com o Henry Borden, e a mesma complexidade você vê entre as relações de uso dessas usinas, com a Eletropal, no caso, distribuidora, também com a Piratininga e outros. Qual que é o ponto aqui do complexo Henry Borden? A gente tem que ter em mente, o complexo Henry Borden, ele é predominantemente utilizado para controle de cheia. Então, por isso que eu falei que eu ia muito mais para o lado regulatório da coisa. Nós estamos falando de uma usina totalmente diferenciada. É uma carga totalmente diferenciada dentre as usinas que você tem, normalmente custe, custe, ccd, cct, já parte desse pressuposto. Ela tem um perfil de funcionamento totalmente diferente das cargas convencionais. Então, partindo desse pressuposto, é que a gente começa a analisar, na minha visão, sob a ótica regulatória, a questão desse custe assinado com o ENS, entre o ENS e a Eletropaulo, para tratamento da usina elevatória de pedreira. Bom, o que é importante aqui? Desde 2007, existe uma cláusula no custe assinado pela Eletropaulo e pelo ENS, em que era permitido uma excepcionalidade, era claro nos custes, nesses aditivos aos custes, uma excepcionalidade para a usina de pedreira e para esse ponto de Piratininga. Pois bem, isso até, enquanto na EG da Resolução 281, a gente estava falando de contratos que eram tacitamente homologados pela agência. A partir da Resolução 399, quando a gente realmente teve uma alteração bastante significativa na forma de contratação, na forma de tratamento de expurgos, na forma de você contratar o murcho nos seus pontos, esse assunto da excepcionalidade de pedreira veio à tona, pelo ENS, junto com o ANEL, sobre manter ou não a cláusula de excepcionalidade nos custes a partir, então, do 19º aditivo. Porque até o 19º aditivo, essa cláusula era presente. Bom, então no final de 2012, o ENS sinalizou a necessidade de se discutir essa excepcionalidade da usina de pedreira, condicionando a celebração do 20º aditivo do custe à resposta do regulador. Bom, os aditivos foram assinados, a excepcionalidade continuou presente, e a gente enviou, então, cartas tanto para o ENS quanto para a ANEL, lá em janeiro de 2013, pedindo providências quanto à interpretação da cláusula de excepcionalidade. Aqui, nesse momento, de forma alguma, a gente estava falando em retroação, quando a gente fez esse pedido de esclarecimento, a gente nem imaginava que poderia retroagir os efeitos dessa recontabilização. A gente estava pensando aqui, e estava discutindo isso prospectivamente, ou seja, dali para frente, a usina de pedreira seria uma excepcionalidade ou não. Então, quase dois anos depois, a ANEL se pronunciou, e aí ela anulou a cláusula do Cuxa, ou seja, ela mandou recontabilizar, desde 2007, a contratação de Mux pela Eletropaulo nesse ponto. Então, do que a gente está falando aqui, é de um contrato de uso do sistema de transmissão, tacitamente homologado pela ANEL, nós não estamos falando de uma interpretação, ou de algo acertado entre empresa e ONS, mas sim pela complexidade de operação daquela usina, que é uma usina para controle de shade, toda dificuldade de você ter uma demanda a ser contratada lá. Então, é um complexo extremamente conhecido pela ANS, extremamente conhecido por todos que operam, com procedimentos de operação sempre e desde sua existência conhecidos, e que se sabia, obviamente, quais as demandas que poderiam ter ali. Mas, que tinha uma característica totalmente diferente de uma carga convencional. Então, o que a gente está discutindo aqui, e aí eu entro na questão regulatória, é a ANEL pode anular a cláusula do Cuxa? Vamos partir do pressuposto, do título de argumentação que pode. Não é o que a gente defende, mas vamos partir desse pressuposto que a ANEL pode, sim, anular uma cláusula do Cuxa. A próxima pergunta é se deve. É uma usina a ser tratada como forma excepcional? O complexo de ANEL é tratado por excepcionalidade na sua essência. Em tudo o que a gente vê, o parágrafo 25 do voto do item 3 fala muito isso, das particularidades de ANEL, as condições de ANEL. É totalmente diferenciado esse complexo. Então, a pergunta aqui é, deve voltar lá em 2007, recontabilizar esses muxes para algo que era tacitamente homologado pela ANEL, para um Cuxa assinado entre o ANS e a Eletropaulo? É essa a pergunta que fica aqui. A questão jurídica, por óbvio, está no processo. Tem questões jurídicas que a gente entende pertinentes. Mas a pergunta é se isso faz sentido. Ou seja, eu aqui em 2015, ter um custo, um financeiro, que a gente nem sabe ainda, a UNS ainda está apurando, de algo retroativo a 2007, para um contrato que eu assinei e era de conhecimento de todos. Essa cláusula de excepcionalidade. A Eletropaulo já assinou os aditivos para frente. Para frente, tudo bem. Em que pese a discussão de ter a dificuldade de caracterizar a demanda máxima naquele ponto, em que pese essa discussão, a gente assinou. Está assinado para frente. O que nós estamos falando aqui, se faz sentido, e se se deve voltar atrás de uma retroação, mesmo que a ANEL possa, no meu título argumentativo aqui, se faz sentido fazer isso. Então, essa é a grande discussão. A gente não agiu à revelia, era conhecido, como eu disse, em 2013, a gente já protocolou correspondência para saber, dois anos depois é que a gente teve a decisão. Então, o que a gente está discutindo aqui é se faz ou não faz sentido. Como eu falei, é um serviço de utilidade pública, a usina de pedreira. Tratamentos excepcionais são dados em reborde. Tratamentos excepcionais foram dados, por exemplo, por causa do metrô, ultrapassagem de demanda em transporte público. A gente sabe, a 414 trouxe tratamento diferenciado. Então, o que a gente está dizendo aqui é, faz sentido retroagir ou não faz sentido retroagir? Obviamente, a gente entra nas questões jurídicas, que realmente não é o meu metier, eu não vou entrar no detalhamento, mas que tem algumas alegações de que o custe era tacitamente homologado, pela ANEL, porque esse custe era remetido para a ANEL, foi um ato jurídico perfeito, todos tinham conhecimento. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe jurídico, eu vou, mesmo na questão regulatória, se a gente está fazendo, se faz sentido uma coisa dessa. E aí o pleito é o seguinte, bom, que anule o despacho na questão retroativa do despacho, ou seja, que não se recontabilize para algo que tinha uma cláusula prevista num contrato de uso de sistema de transmissão. Agora, caso isso não ocorra, ao menos a gente possa rever esses montantes lá atrás, dado que, se eu, de boa fé, assinei um custe com o órgão responsável pelo custe, esse órgão me permitiu tratar com excepcionalidade essa usina, minimamente, que eu não tenha reflexos tarifários com relação a isso, que eu possa rever os montantes de contratação lá atrás, se a decisão da ANEL for de realmente manter o despacho. Então, era isso que era a minha sustentação oral aqui. A procuradoria analisou todas as questões jurídicas suscitadas pela recorrente por meio do parecer 678-2015. A primeira questão diz respeito a uma suposta homologação tácita dos aditivos ao custe. Então, com fundamento em robusta doutrina administrativista e na jurisprudência, a procuradoria asseverou que o pleito não pode ser acolhido porque o direito brasileiro não admite como ato jurídico o silêncio da administração. Portanto, tendo em vista que a ANEL somente foi provocada a se manifestar sobre a cláusula de expurgo de ultrapassagem em 2013, o que foi feito com a emissão do despacho recorrido, deve ser afastada a alegação da recorrente quanto à aprovação tácita dos aditivos ao custe, bem como sua validade. A procuradoria também avaliou a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez que, segundo a recorrente, a ANEL teria anulado as clausas contratuais com base em uma nova interpretação aplicada de forma retroativa. Todavia, convém esclarecer que os autos demonstram que, em momento algum, houve nova interpretação, uma vez que a interpretação é a mesma desde a vigência da Resolução Normativa 281 de 1999, que não foi alterada com a Resolução Normativa 506 de 2012, segundo a qual não se trata de remanejamento de carga, mas sim de mercado cujo atendimento é de responsabilidade da distribuidora. O que ocorreu foi que a procuradoria revisou seu entendimento inicial com base em esclarecimentos feitos pela área técnica. Assim, em um primeiro momento, a procuradoria considerou que o caso poderia ser tratado como remanejamento de carga com fundamento na Resolução 291 de 1999. Porém, após a manifestação da SRT, ficou evidente que a cláusula é legal desde sua origem, e essa revisão de entendimento da procuradoria não significa alteração retroativa da interpretação, até mesmo porque os pareceres jurídicos são opinativos. Então, da mesma forma, a procuradoria rechaçou a alegação de falta de competência da ANEL para anular os custos. O parecer demonstrou, com fundamento na Lei 9.648-98, que se a agência possui competência para aprovar regras para operação das instalações de transmissão da rede básica do SIM, proposta pelo operador, a agência também tem competência para determinar sua anulação. Por fim, a procuradora rejeitou a alegação de ocorrência de decadência, uma vez que o custe é um contrato privado, não estando sujeito ao prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784-99, que é aplicável à anulação de atos administrativos. Então, em última análise, a recorrente pleiteia é que a ANEL declare válida uma cláusula contratual nula, que contraria a legislação setorial desde a edição da Resolução Normativa 281-99. Então, sendo nula a cláusula, ela não pode produzir efeitos desde o seu nascedor, não havendo que se falar em direito adquirido ou ato jurídico perfeito. O ato jurídico invocado pela recorrente é nulo, pois tem um vício que impede a sua concretização. Assim, a procuradoria reitera as conclusões do parecer 678-2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Doutor Juroso, só uma questão de ordem. Aquele relógio está nos enganando, que ele está um pouco atrasado. Eu proponho que a gente interrompesse nesse fase do processo e retornaríamos à tarde, não sei o que parece para vocês. Pois é, é isso que eu ouvi. Então, a gente vai interromper nesse estágio aqui esse item e retomaremos às 14h30, pode ser? Então, boa tarde, boa almoça a todos. Boa tarde a todos. Vamos retomar, então, a nossa reunião pública ordinária da diretoria. Tínhamos, então, interrompido na fase do voto aí do item 9, né? Então, vamos retomar no ponto em que interrompemos. Doutor Juroso. Bom, senhores, era bem no início da fundamentação. Então, de início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela eletropólo preenche os pressupostos de assimilidade e passo agora a analisar o mesmo. Quanto à situação da usina elevatória pedreira, em seu pedido e consideração, essa eletropólo argumenta que a usina elevatória pedreira tem a possibilidade de funcionamento tanto como gerador de energia quanto como bomba. Atualmente, faz o bombeamento do controle de cheio do rio Pinheiros. As águas do canal Pinheiros passam para o reservatório Billings através da usina. E, de acordo com a resolução conjunta SMA-CES-0392, atualizada pela resolução SMA-SSE-02 de 2010, as águas do canal Pinheiros não podem ser mais bombeadas continuamente para o reservatório Billings. Esse bombeamento é feito somente quando as vazões provocadas pelas chuvas elevam o nível das águas dos rios Pinheiros e Tietê, podendo provocar enchentes na região. Afirma também que esse bombeamento da usina elevatória de pedreira é tratado como carga prioritária pelo INS e que não existe relações contratuais entre a distribuidora e a UE pedreira. E, de acordo com a SRT, esse fato apenas reforça a necessidade, já consolidado em instrumento normativo da ANEL desde 1999, de que usuários do sistema de transmissão, dentre os quais se incluem as distribuidoras, contratem as máximas demandas anuais observadas para cada ponto de conexão. E a contratação do MUST no ponto de conexão Piratining 88KV é a quem das máximas demandas observadas pode comprometer a expansão da capacidade de transmissão associada a esse ponto. Esclarece ainda que as relações contratuais da distribuidora com o seu mercado são disciplinadas em regulamento específico distinto daquele que é regulamento do uso do sistema de transmissão. A ausência de contrato entre distribuidores e seus consumidores não exime a responsabilidade da distribuidora quando dá a contratação do uso do sistema de transmissão. Quanto à homologação tácita dos aditivos ao custo e sua validade, eu acho que esse ponto a Procuradoria explorou bastante e com bastante profundidade. Eu não vou fazer essa leitura porque eu vou repetir exatamente o que a Procuradoria apontou e eu vou descer então ao item 26 que trata da nova interpretação e da segurança jurídica. Embora que a Procuradoria tenha relatado esse ponto, mas eu faço questão de frisá-lo. Então a recorrente afirma que a despeito de constar de vários aditivos ao custo 121 e de ser aplicado há mais de sete anos pela ANEL e pelo INS, a agência resolveu anular as cláusulas contratuais com base em nova interpretação. Mesmo sabendo das características específicas da UE Pedreira, com parte integrante da UHE Henry Borden, ao avaliar o pedido A.S. Eletropal de manutenção da cláusula 20, do vigésimo aditivo de expurgo da ultrapassar do ponto de conexão da pedida Tininga, a ANEL teria dado uma nova interpretação ao caso da UE Pedreira. Cita os pareceres 186 e 415, ambos de 2014, atestando que, o primeiro, a Procuradoria tenha confirmado a interpretação do contrato e entendido que a demanda da UE Pedreira poderia ser tratada como remanejamento de cargo, com respaldo no parágrafo 1 do artigo 15 da resolução 281-99, vigente quando da celebração do décimo primeiro termo aditivo ao custo 121-2002. Posteriormente, o parecer 415 de 2014, a PGE revisou seu entendimento para concluir com fundamento a manifestação da SRT pela ilegalidade da cláusula de sua origem. Argumentou a requerente que a nova interpretação não pode ter aplicação retroativa, de acordo com o disposto no artigo 2º, inciso 13 da Lei 9784-99, em nome do princípio da segurança jurídica. Para a SRT não há nova interpretação. Há apenas aplicação direta do regramento vigente desde 1999. E conforme esclarecido por meio das notas técnicas 59 e 230 de 2014, todas da SRT, a demanda associada à UE Pedreira não se trata de remanejamento de carga, mas sim de mercado cujo atendimento é responsabilidade a ser eletropólico, conforme disciplina a Resolução 281-99 e atualmente disciplina a Resolução 506-2012. Por esse motivo, independentemente da vigência ou não do parágrafo único do artigo 15 da Resolução 281-99, a demanda associada à UE Pedreira deve ser considerada pela distribuidora no âmbito da contratação permanente do uso de sistema de transmissão. Quanto à conclusão do parecer 186 de 14, observa-se que, a partir de um esclarecimento técnico que elucidou a questão controvertida, a PGR revisou seu entendimento, uma vez que ficou evidente que a cláusula contestada era ilegal desde a vigência da Resolução 281-99, sendo patente a sonoridade desde o início. Assim sendo, não há o que se falar em nova interpretação, tampouco em retroatividade em nova interpretação. Quanto à competência da anel e anular, o custo, a recorrente, defende que o custo é um contrato jurídico regulado, porém privado. Nem sequer trata-se de contrato administrativo, trata-se de avença firmada entre o INS e a Eletropolo. No caso do contrato administrativo, a administração tem competência para anular o previsto na Lei 8666, bem como na Lei 9784, de 99. Ainda que o custo possa ser classificado como um contrato coativo, acessório ao contrato de concessão, não se trata de contrato administrativo e não há previsão em lei específica que atribua a competência a anel para a anulação dos aditivos firmado legitimamente entre a EES, a Eletropolo e o INS. Alegada ainda a falta de competência da anel para declarar ilegalidade e inunidade da cláusula contratual do custo não deve prosperar. De início, deve lembrar que o artigo 15, parágrafo 6º da Lei 9074, de 95, assegura aos fornecedores e consumidores livres o acesso ao sistema de distribuição e transmissão mediante ressarcimento dos custos de transporte envolvido, a ser calculado no básico dos critérios fixados no poder concedente. O artigo 3º, inciso 6º da Lei 94, de 96, atribui a anel a competência para fixar os critérios de cálculo de preço de transporte que trata o parágrafo 6º do artigo 15, da Lei 9074, de 95, e arbitrar seus valores nos casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos. O artigo 3º, inciso 18, a linha A, do mesmo diploma, com redação dada pela Lei 10.848, de 2004, atribui competência a anel para definir as tarifas de uso do sistema de transmissão de forma a segurar a arrecadação de recursos suficientes para a cobertura dos custos do sistema de transmissão. E no exercício dessa competência, a lei, a anel, editou a resolução 281, lá em 99, que estabelecia as condições gerais de contratação de acesso, compreendendo o uso e a conexão ao sistema de transmissão de energia elétrica. Destaque que esse ato, ainda vigente, falterá diversas vezes, inclusive para as resoluções normativas 507, de 2012 e 666, de 2015. Em relação a temas, redações originais dos artigos 15 e 14, prescreviam da seguinte forma. E aí está colacionado qual é a forma que estava prevista. A DEMAR, conforme sustentado acima dos artigos 13 e 14 da Lei nº 9.648, de 1998, trataram das atribuições do ONS, outorgando a anel a função irregular e fiscalizar sua atuação. E o ONS recebeu, entre diversas atribuições, de propor regras para a operação das instalações e transmissão de rede básica do SIM a serem aprovadas pela ANEL. Assim, sendo, diante da necessidade de aprovação pela ANEL das regras propostas pela ONS para a operação das instalações e transmissão da rede básica do SIM, não prospera a alegação de que falece competência ANEL para anular os termos aditivos ao custo celebrado entre a recorrente e o ONS. Deve-se ter em vista que, quando o ONS propõe regras e o procedimento de redes para a operação no SIM, que digam respeito a um tratamento específico, como o caso dos termos aditivos ao custo, nº 121, de 2002, é imprescindível a aprovação da ANEL conforme dispôs no artigo 3º do Parágrafo Único, a linha F da Lei nº 9.648.98. Portanto, no presente caso não houve essa aprovação. Haja visto que o silêncio da administração não importa na emissão de ato jurídico. No momento em que a ANEL efetivamente teve conhecimento, por lei de carta enviada pela ONS em 2013, da cláusula que previu o expulso da ultrapassão no MUST, contratado no ponto de conexão Piratinho 88KV, pronunciou-se pela sua anulação em todos os termos aditivos ao custo 121, de 2002, por meio do despacho 4395, de 2014. Por conseguinte, se a ANEL possui competência para aprovar regras para a operação das instalações e transmissão da rede base, proposta pela ONS também possui competência para determinar sua anulação, como o caso ou a hora em exame. Quanto à ofensa à legalidade e ao ato jurídico perfeito, a E.S. Eletropólo sustenta que o 11º e 3º termo aditivo ao custo 121 foi celebrado sob a égide da Resolução Normativa 281, a qual legitimava o parágrafo 1 do artigo 15, a possibilidade de agir conforme acordado entre as partes, ou seja, tratar de ultrapassar do MUST como remanejamento de carga. Além disso, a publicação da Resolução Normativa 399-2010 em nada afetou os aditivos que a seguiram, pois a própria resolução permitia ajustes pontuais na minuta padrão de custo, para adequação do caso concreto. Ademais, o artigo 26 da citada resolução também legitimou o expulso de ultrapassar no pôr em conexão piratininga. Acrescenta-se que o acordo formalizado entre as partes por meio do suscitado termo aditivo é ato jurídico perfeito, uma vez que realizado segundo definia a legislação aplicável à época, satisfazendo dessa forma todos os requisitos formais para gerar a plenitude de seus efeitos, tornando-os, portanto, completos e aperfeiçoados. Essa interpretação, no entanto, não se mostra correta. Para a Procuradoria, deve-se ter em vista que a alteração normativa operada por uma nova resolução não pode atingir o direito adquirido sob a égida resolução revogada. É que tal situação implicaria em permitir que a norma posterior retroagisse no tempo para afetar o conteúdo de um ato jurídico perfeito em prejuízo ao mecanismo de proteção dos direitos adquiridos concebido pela Constituição no seu artigo 5º, no inciso 36. Então, ela está aí colacionada. E a definição do ato jurídico perfeito consta no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que define como ato já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que ela se efetuou. Entretanto, não foi isso que aconteceu no presente caso. A SRT esclareceu que a demanda da OEP-Dreira trata-se de mercado cujo atendimento é responsabilidade a essa e a eletropalda. E, portanto, independentemente da vigência ou não do parágrafo 1º do artigo 15 da Resolução 281, não pode ser considerado como remanejamento de carga, devendo ser considerada pela distribuidora como no âmbito da contratação permanente do uso do sistema de transmissão. Além disso, a previsão de cláusula que previu o expurgo de ultrapassar no ponto de conexão piratinha em 88 é vedada no artigo 14, parágrafo 3º da Resolução 281, de 99, e pelo parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução 399, de 2010. Como se vê, na visão da área técnica, o parágrafo único do artigo 15 da Resolução 281 não fundamentava o pedido de expurgo de ultrapassar no ponto de conexão piratinha em 88KV. Sendo assim, a previsão de cláusula que permite a não contratação pelo usuário no sistema de transmissão da máxima demanda anual para cada ponto de conexão já era vedada pelo artigo 14 da Resolução 281. A SRT deixa claro que a interpretação é a mesma, desde a vigência da Resolução da ANEL nº 281, não tendo sido alterada com a Resolução 506, agora em 2012, segundo as quais não se trata de remanejamento de carga, mas sim de mercado, cujo atendimento à responsabilidade é essa da Etropaula. Para a Procuradoria, considerando o esclarecimento acima, a conclusão que se chega é que o 13º termo aditivo ao custo 121 não foi celebrado em dezembro de 2007, nasceu viciado desde a origem, haja visto ofensa ao regulamento da ANEL não existente, o que demonstra que não houve ofensa ao ato jurídico perfeito. Quanto à decadência, a recorrente traduz que, então, a vigente Resolução 281, o 13º aditivo ao custo 121, firmado pelo ONS em 31 de 2007, foi devido a um endamento submetido à homologação da ANEL. Afirma que a ANEL nunca publicou o ato de homologação dos custos. Dessa forma, a prática administrativa, de acordo com o interessado, sempre foi a homologação taxa dos contratos de início da produção dos seus defeitos. No caso, 10º aditivo com efeito produzido a partir de 1º de janeiro de 2008. Como os aditivos que seguiram o 11º, apenas reiteraram a cláusula de expulgo de ultrapassar do ponto de conexão da Piratininga, trata de atos com efeitos patrimoniais contínuos desde 1º de janeiro de 2008. E, desta forma, qualquer tentativa de reavaliação das homologações desses aditivos decaiu nos termos do parágrafo 1º do artigo 53 da Lei nº 9784. A alegação de que teria ocorrido a decadência do direito de ANEL anular os termos aditivos ao custe 121, tampouco merece ser acolhida. E o parecer nº 415 da Procuradoria já havia manifestado quanto ao fato de não se tratar de anulação do ato administrativo, não estando portando prejuízo sujeito ao prazo de 5 anos para anulação previsto no artigo 53, parágrafo 1º da Lei nº 9784. Tenendo em vista que estamos diante de um contrato de natureza particular, cuja configuração interna é estabelecida pela ANEL, cuja celebração é obrigatória e não se vindo numa aplicação de prazo de 5 anos para sua anulação, prazo esse aplicado aos atos administrativos. E transcrevo aqui abaixo um trecho do parecer que procedeu à análise da natureza jurídica e conclui pela possibilidade de anulação das cláusulas, constando termos aditivos ao custe nº 121, para além do prazo de 5 anos. Então, tem os dois pontos colacionados aí. E dessa forma, não houve decadência de direito de anel anular as cláusulas dos termos aditivos ao custo nº 121, no que tange às cláusulas de ultrapassagem do MUST. Contratado no PON de Conexão Piratina em 88, caveia em virtude da não aplicação dos prazos decadenciais de 5 anos previsto no artigo 54, parágrafo 1º da Lei nº 9784, por ser o custo encontrado na natureza privada. Quanto à adoção prospectiva da nova interpretação, por fim, requer a recorrente a que a interpretação da ANEL de anular os termos aditivos referentes ao custo nº 121 tenha efeito prospectivos nos termos do disposto do artigo 2º, inciso 13 da Lei nº 9784, que trata a impossibilidade de aplicação retroativa da nova interpretação administrativa. Já isso restou largamente demonstrado, acima, de que a decisão da ANEL manifesta no despacho 4395 de 2014 não constitui nova interpretação, haja visto que as clausas eram nulas desde o início de sua separação em 2007, não havendo de falar em interpretação retroativa ou, o contrário, senso prospectivo. Em momento algum, portanto, houve interpretação nova, conforme explica claramente a SRT, uma vez que a interpretação é a mesma desde a vigência da Resolução 281, não tendo sido alterada com a Resolução 506 em 2012, segundo as quais não se trata de remanamento de carga, mas sim mercado cujo atendimento é de responsabilidade da EES e da Eletropóloga. Assim sendo, deve ser afastada a ligação de nova interpretação de sua aplicação futura, uma vez que restou demonstrada a ilegalidade da cláusula que prevê o expurgo de ultrapassar no ponto Piratininga 88 KV, desde a sua origem, ou seja, desde o 11º termo aditivo ao custo de 121. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela Eletropóloga em face ao despacho 4.395 de 2014, emitido pela NEO, para numérico negar de provimento, manter a determinação, as determinações do objeto do despacho 4.395 de 2014, no sentido de alular todos os termos aditivos ao custo nº 121 de 2012, a cláusula em que o INS, AES e a Eletropóloga acordam a ultrapassar do Mússio se é contratado no ponto de conexão da subestação, da conexão, desculpa, da conexão Piratininga 88, até os valores estabelecidos em tabela especificada em cada termo aditivo. Será tratada como ocorrência de manegamento de carga, não inserindo adicional de encargo devido a ultrapassar de demanda. E recontabilizar pelo INS os encargos do sistema de transmissão, eventuais parcelas de ineficiência e ultrapassar de associado ao ponto de conexão Piratininga 88, KV, desde o início a prática dos expurgo vinculado à cláusula do custo nº 121, cuja anulação foi determinada pelo despacho 4.395 de 11 de novembro de 2014, é o voto. Em discussão, eu acho que aqui, de fato, todas as questões que foram levantadas na sustentação oral, eu acho que foram bem analisadas de maneira exaustiva aqui, e ficou realmente claro que não se trata de uma nova interpretação, e nem com uma decisão com efeito retroativo. É uma decisão de anular. Anular é uma decisão que, de fato, torna nulo o rato desde a sua origem, então é diferente de uma revogação ou de uma nova interpretação. Então, eu acho que aqui ficou, de maneira muito clara, demonstrado a razão da decisão lá do despacho, que está sendo aqui proposto a confirmação. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo, em face do despacho 4.395 de 2014, emitido pela ANEL, para, no mérito, negar-lhe provimento, e manter as determinações do objeto mencionado despacho 4.395 de 2014, no sentido de reafirmar aquele despacho, conforme já lido pelo relator. Próximo item.